Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e no vídeo de hoje galera nós estamos de volta aqui no Survival da Alegria para mais um episódio bacanudo E eu já peço de sempre pra vocês, galera, se vocês curtem o nosso Survival, deixa seu like, cara Você quer mais episódios do Survival, você curte esses vídeos que eu trago pra vocês, deixa o seu like que é a melhor forma de eu saber que você curte Vamos fazer uma meta aí hoje de 13 mil likes, galera, conto com o apoio de vocês, vamos tentar bater então a meta de 13 mil likes Só deixar seu like aí debaixo do vídeo que já ajuda bastante Hoje, como vocês viram no título do vídeo, nós faremos uma nova farm de XP, onde? Se vocês se lembrarem bem, quando eu fiz a nossa nova área de mineração, eu acabei me deparando com um mob spawner aqui embaixo Deixa eu até mostrar pra vocês, vamos ver aqui embaixo Vamos descer, 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 descer Chegamos aqui, aqui olha, spawner de zumbi e a gente tem aqui um spawner Deixa eu inclusive já pegar esse baú aqui Onde está o meu machado? Eu acho que eu perdi o meu machado Ele não se desfez, eu perdi ele mesmo, galera Mas não tem problema, deixa eu pegar ele de volta aqui Eu já vou inclusive colocar uma tocha aqui em volta, que eu vou precisar disso aqui, ó Então eu gostaria de fazer uma farm aqui, porque a nossa antiga farm de XP, a nossa primeira lá É muito longe de casa Ela é muito longe de casa E aqui seria muito mais fácil e prático de eu ter uma farm A farm que eu vou fazer, galera, eu vou deixar na descrição do vídeo o tutorial que eu segui Porque vocês sabem bem, eu não manjo nada de redstone Então se eu pego qualquer coisa de redstone pra colocar no survival Eu pego de outra pessoa Então eu vou colocar o tutorial, que é a forma de dar créditos ao criador Ela não é a farm mais eficiente do mundo, galera Mas, presta atenção, galera Eu estou aqui priorizando praticidade, tá? O meu tempo tá corrido, então eu tô tentando fazer uma farm que seja prática de ser feita fácil Novamente, ela não é a mais eficiente, não será a melhor Mas pra mim foi a mais prática e fácil Pra uma pessoa que não tem muito tempo, mas também não manja muito de redstone Ok? Beleza? O importante é a gente conseguir o nosso XP querido Deixa eu colocar aqui esse baú aqui Então vamos lá, galera Primeiramente nós precisaremos de alguns itens Eu preciso de balde Onde eu tenho balde? Ah, eu acho que tá na minha antiga área de estoque Ainda tá lá Eu vou precisar de três baldes Dois pra água, né? E um de lava Tá aqui, ó Nossa, tá tudo com leite, mano Eu vou beber esse leite Sinto muito, galera Leite, eu tenho vaca aqui do lado, cara Não preciso Ok Bebi o leite Eu podia recuperar a minha fome, né? Leite mata fome até onde eu sei Mas tudo bem, Minecraft Tudo bem Eu tô preso Socorro, mãe Socorro Ah, peguei Ah, peguei Eu preciso de uma lava Vou ter que ir lá no Nether Vamos no Nether, galera Lembrando que no último episódio, galera A gente fez aquele novo portal do Nether Lá no Nether Ficou muito legal E vamos conferir ele agora Se você não viu o episódio de eu montando Confere, cara No primeiro link da descrição Vocês vão encontrar O link do vídeo, né? Tipo, episódio anterior Aí você vai lá ver Eu construindo esse portal bacanudo Peraí Aqui vai rolar Não é possível Ah, não Eu não consigo pegar essa lava Maldita Aqui Por que que eu não tô pegando aqui? Isso aqui tá me trolando, galera Peraí Onde eu vou pegar a lava, então? Será que eu vou ter que ir lá embaixo pegar a lava? Ai, pronto Consegui, galera Consegui Eu vou pegar aqui um pouco de madeira Porque eu tô mal de madeira Nossa, eu tô realmente mal de madeira Ou será que... Deixa eu ver Quantos sticks eu consigo fazer aqui? Não é Eu vou pegar um pouquinho aqui Vou pegar desprouço e wood Eu tô precisando coletar madeira, galera E se vocês escutarem algum barulho aí de fundo Pessoal, que começou a chover aqui na minha cidade Aqui em BH Então eu peço desculpas por isso Ok Agora nós precisaremos de uma tocha de redstone Só uma mesmo Vamos pegar todas essas redstones aqui Eu tenho um repeater Eu tenho... Eu vou precisar de um stick piston Tá? Caraca A chuva começou a apertar Meu Deus Tá chovendo difícil aqui, hein, galera? Eita lasqueira Vou precisar de um botão de pedra Vou precisar de um dispenser Caraca, mano Tá chovendo muito Vou precisar de um dispenser Vou precisar de dois repeaters Espera, então... Tá Vou fazer o seguinte Vamos pegar pedra aqui Precisa de dois repeaters Então vamos craftar aqui, ó Primeiro Tochas, né? Precisa de quatro Ok Pra dois repeaters A gente vem aqui Um, dois, três Ok Peraí Opa, perdão Perdão, perdão Um, dois Ah... Deixa eu ver se eu tô precisando de mais alguma coisa Ah, sim, sim, galera Redstone Apesar de uma redstone Eu acho Se eu não me engano Ah... Eu vou pegar um... Um chisel stone brick Só pra marcar o espaço que eu vou utilizar lá Que vai ser interessante Eu nem preciso nada pra falar a verdade dele E deixa eu ver em blocos variados Eu quero vidro também Só pra eu poder ver os zumbis que eu vou matar Ah... Eu acho que é isso mesmo, ó Pessoal Ah... É só isso Tosh redstone É... Maravilha Maravilha, pessoal Acho que eu só preciso disso mesmo Vamos lá descer Agora Galera Graças ao nosso novo portal lá Que ele é bem maior Tem uma escada de acesso Acho que a gente vai ficar lotado de zumbi pigman aqui Eu vou matar isso aqui Só pra ver se eu consigo pegar Não, ele não dropou Vamos ver se isso aqui dropa Não, também não dropou Gold nugget Tudo bem Não tem problema não Vamos descer lá Porque eu acho que com isso aqui Tá de boa Tá de boa Que a gente vai precisar Ok Vamos lá Vamos descendo Ok Chegamos aqui, galera O que a gente vai fazer? Primeiramente Eu vou até pegar umas tochas aqui Fazer umas tochas Eu preciso fazer quatro blocos Opa De espaço Então, ó Um Dois Três Quatro Pra cá também Um Dois Três Opa Encontramos ouro Maravilha Quatro Será que é só isso de ouro? Caramba Quatro E aqui Um Dois Três Quatro Deixa eu tampar isso aqui Deixa eu pegar aqui Tampar isso aqui Só pra ficar certinho Quatro Beleza Eu vou fazer o seguinte Galera Eu vou fechar aqui Eu vou ter que botar uma porta aqui depois Peraí Vamos ver isso aqui Tá Eu vou colocar uma Deixa eu quebrar isso aqui tudo Tira isso aqui tudo Aí aqui eu vou botar uma porta Tá Eu vou fazer ela agora Cara Eu não acredito que eu tô fazendo mais uma crafting table Cara Sério Sério Eu não acredito nisso Mas tudo bem Vai É só pra não ter que ir lá em cima Tá ligado Aqui a gente põe uma porta aqui E beleza Pessoal O que eu vou fazer agora Eu vou abrir todo esse espaço aqui Vai ficar quatro por quatro Olha Um, dois, três, quatro de altura Eu não sei se precisa ter quatro de altura necessariamente Acho que não Mas eu vou abrir isso aqui tudo E mostro pra vocês como ficou a sala A próxima etapa é iluminar as paredes Antes que os zumbis Dê spawn Né A gente não quer isso Senão eles vão atrapalhar completamente a produção Da nossa farm Ok Eu acho que isso aqui é mais do que o suficiente Agora eu vou tirar essas tochas todas Ok Daqui Vou tirar isso aqui tudo Eu acho que eu vou deixar aqui em volta só Tá Por garantia mesmo Segurança Aqui que eu faço galera Eu vou pra próxima etapa Que é limpar essa área toda aqui Assim ó Limpar tudo aqui ó Tá vendo esse stone bricks Pessoal Uma curiosidade Tá vendo esse stone bricks aqui no chão Sabe onde é que é Sabe de onde vem esse stone bricks É da nossa prisão galera Lá da torre Entendeu Da prisão de mobs É lá galera Se eu quebrar aqui vai aparecer eles ali Mas eu não quero fazer isso Cara Tá tudo muito próximo uma coisa da outra Tipo assim A nossa escadaria de mineração O spawn de XP Né A nossa farm de XP E a nossa prisão É tudo muito perto um do outro Mas é isso aí pessoal Eu vou limpar aqui mais um bloco E a gente volta aqui Pra nossa farm Uma vez feito isso galera Eu vou escolher agora O ponto onde os zumbis serão carregados Pela correnteza de água que eu vou colocar Eu tenho que garantir que não seja nesses stone bricks Porque aqui seria prisão Então ia dar conflito Então eu vou pegar essa área aqui Rente a nossa porta Beleza Então o que a gente faz Galera Eu já vou colocar uma água aqui Uma água aqui Beleza Aí ele vai criar um meio que um triângulo aqui Certo Aí a gente quebra toda essa área Vamos quebrando aqui Tem que ver esse ponto aqui em específico Ó Não, deu Ok Mas não é só isso galera A gente vai ter que arriscar mais Ó Ufa, deu Ufa, ele deu Deu, pronto Não teremos conflito Pessoal Notícia boa Não teremos conflito Com a nossa prisão A prisão tá lá Tá pra lá Daquele lado de lá E a nossa farm XP Ela tá desse lado Beleza pessoal Como vocês podem ver Todos os zumbis Serão carregados para cá Ó Acho que eu vou aumentar mais um bloco Então o que a gente faz A gente precisa puxar aqui mais Até a correnteza acabar Ó Caramba Essa correnteza está forte Chega dona correnteza Chegou Nossa senhora Que susto Olha que engraçado Pessoal Olha onde veio parar A correnteza Olha que coisa mais engraçada Nossa velho Tem spawn de esqueleto Aqui agora É Olha só onde é que a gente tá Galera A gente tá aqui Na nossa mina Ai ai Mas tudo bem Não tem problema não A gente vai ter que dar Uma alterada aqui Infelizmente Mas Fazer o que né Um Dois Aí os zumbis vão ser carregados Para cá Ok E aqui a gente precisa começar A trabalhar Peraí pessoal Eu vou pegar uma picareta boa Aqui agora Tá Chega de Precisamos de espaço Mas aqui tá de boa Ó Aqui Aqui a gente pode Quebrar também Só tem que tomar cuidado Com a área Aqui ó Pra cá a gente pode Quebrar de boa Nossa senhora Que que é isso Mano Olha pra isso Acontece Galera Mas a gente tem Aqui ó Vamos pegar isso aqui ó Caraca mano Nunca tinha Imaginado que tinha Uma piscinona De lava aqui Vamos tampar Isso aqui tudo Ha 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 Legal Legal Tomar bastante cuidado Né Que senão já era Ok Tá bom Acho que isso aqui Tá mais que suficiente Peraí pessoal Aqui 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 Bom Beleza Os nossos zumbis Eles viram pra cá E vão cair bem aqui ó Bum Caiu Legal A gente tem que tomar cuidado aqui ó Peraí pessoal Que eu vou botar um bloco aqui Pra tampar Pra eles não passarem pro lado de lá Ok Eles vão cair aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui Um bloco Aí a gente põe um dispenser Bem aqui Ok Esse dispenser Vai conter Uma lava Ok Ok A gente põe mais um bloco aqui E põe uma tocha De redstone Eu vou tampar isso aqui Tá galera Eu ativei Eu ativei Eu não tinha que ter colocado agora Peraí pessoal Deixa eu secar esse trem aqui Vou ter que abrir aqui Da bem que a gente tem uma piscina de lava aqui né Então lava A gente tá de boa Tira isso aqui Vou deixar pra colocar a lava por último Então né Tem que fazer isso Bota aqui ó Bota aqui a tocha de redstone Aí agora A gente põe um repeater pra cá E aqui A gente vai quebrar E vai colocar o nosso Stick piston Lembra que eu peguei esse tiso aqui Só pra ficar bonito É isso aí Aqui a gente vai colocar um Repeater Para lá E aqui A gente põe uma redstone Lembrando que eu não manjo Opa Eu não manjo nada disso aqui Tá galera Eu tô pegando aqui A parada De outro Youtuber Porque eu não manjo Nada de redstone E pra terminar A gente põe um botão aqui Um botão Beleza Aí galera Se tudo der certo Ah eu tenho que colocar aqui 4 1 4 E aqui põe 2 Tá vendo Aqui fica com 4 E aqui fica com 2 E a gente vai ter Uma ativação rápida da lava Tá vendo Desse jeito Deixa eu colocar uma tocha aqui Que é bom né Ok A gente pode botar Um bloco de vidro aqui Pra poder ver os zumbis né E a gente vai colocar aqui ó A lava Bucket Aqui Vamos testar ó Aí vocês vão ver Vou apertar o botão Vai soltar a lava rapidinho O suficiente pra queimar os zumbis E volta depois ó Pronto Tá vendo Deu certo Aí agora A gente precisa ir lá pra cima Não sei por onde eu vou sair Fão sério Pera aí ó Não calma Ah aqui ó Quer ver Pronto Aqui ó Tá escada aqui Não Não é redstone não É um bloco Cara pera Eu vou ter que dar um jeito aqui galera É bom que a gente tem uma conexão Isso aqui é bom galera Isso aqui é bom Que a gente realmente fica com uma conexão aqui ó Pra poder voltar Aqui ó Pra ficar interessante Poder colocar um vidro ó O que que vocês acham Aqui vai ficar no meio do caminho Mas sei lá Não tem problema não né galera Não tem problema Ok A gente vai dar a volta aqui agora E a gente vai Nossa Como é que eu vou fazer isso aqui ó Tira 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 Pera aí galera Tira Tira Sai Boa Boa Tá Vamos tirar aqui agora A gente tem que escurecer Pro zumbis Darem Spawn Não Sai Vai pra lá Vai pra lá Não me atrai Isso Deu certo E aqui agora Pronto Temos um breu Eu vou colocar aqui Pera aí Olha aí eu indo pra minha própria trap Galera Coloca um bloco aqui Nossa Sai fora mano Tira Deixa eu ver se vai atrapalhar Não Beleza Pessoal Beleza A gente desce aqui agora Não 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 Desce A gente vem por aqui Isso Eu posso pôr uma portinha aqui Pra ficar bonitinho Deixa eu tirar isso aqui E botar uma Uma cabossone Né pessoal Vou botar a terra Não Beleza Ainda faça aqui Olha que elegância Ah moleque Deixa eu lá em cima pegar uma Uma porta E antes Descepar essa aranha Que tá no meio do caminho Saia daqui dona aranha Ok Tô aqui de volta Olha o tanto de zumbi Que já tem ali galera Isso é muito bom Vamos colocar aqui A porta Tá Aí a gente vem aqui Não Vou colocar assim ó Deixa eu pegar ela de volta aqui Pessoal Meu Deus Que falta faz o machado hein Meu Deus E essa aqui Aqui ó Eles estão aqui Eu vou Inclusive Abrir esse bloco aqui Fica mais fácil de bater neles Entendeu E pegar o XP depois Deixa eu só comer a carne aqui E como eu disse A gente vai mandar o sinal Vai sair uma lava Super rápido Ok E aí a gente bate Eles vão pegar fogo Vai ficar sobrando um pouquinho só Pra gente dar um soco nele E pegar a XP Quer ver ó Agora a gente espera Pobre dos zumbis Vamos lá Está quase lá Para de pegar fogo zumbi Para isso Foi Aí agora a gente vem aqui Só soca E vai pegando o XP E a carne Deu certinho Galera É uma farm Muito fácil De ser feita E eu acho Ela eficiente E ela só tem Por enquanto Um probleminha Muito fácil De ser resolvido também Que é O fato da gente Não ter um sistema De travamento De zumbis Então por exemplo Esses aqui Caiam depois Eu estou dando soco neles Olha Eles tem vida normal Então a gente pode Mesmo assim Depois fazer um sistema De travamento Por pistão Que é tipo assim A gente trava E enquanto os zumbis Tiverem Os zumbis que estão aqui A gente taca lava neles Enquanto isso Enquanto eles estão queimando Eu estou pegando o XP deles Nenhum zumbi Que está saindo lá Do mob spawner Vai cair aqui Então é um sistema Muito fácil de ser feito também Não é nenhum problema não O importante É que a gente conseguiu Uma nova farm de XP Que é bem mais perto Da nossa casa A gente não precisa Atravessar as montanhas Depois atravessar o deserto Para conseguir chegar Numa farm A gente tem aqui agora XP infinito Do lado da nossa casa Então o importante É que deu certo E nós estamos de volta Pessoal No Templo dos Inscritos Para revelarmos Os oito novos participantes Do nosso amado templo E eles são Galera Vamos conferir aqui Alexia Pedroso Lã Magenta Gabriel Bento Lã Preta Gabriele Cipriano Roxo João Pedro Costa Verde Limo Vermelho Júnior Benevides Laranja Lucas da Mata Isabela Bogone Ciano E William Wallace Verde Se você quer ter a chance Meu amigo bacanudo Deixa eu chegar perto de você Se você quer ter a chance De ter o seu nome aqui Cara É muito fácil Muito simples Basta você curtir a fanpage No canal no Facebook Que é JazzGhost Oficial Curte lá E você vai ver Que eu vou postar Esse vídeo lá na fanpage Esse episódio do survival O que você faz Você clica no botão de compartilhar E depois vai nos comentários do vídeo Lá na fanpage No espaço de comentários Escreve o seu nome E a cor da lã Que você gostaria de ter Beleza Então é isso pessoal Eu fico por aqui no vídeo de hoje Deixa seu like Se você gosta do survival Se você curte aqui Essa nossa série bacanuda Deixa seu like Bacanudo Vamos para a nossa meta De 12 mil likes Você que ainda não é inscrito Aqui no meu canal Cara Se inscreve para não perder nenhum vídeo Eu tenho certeza Que tem muita coisa legal aqui Cara Que você vai gostar Então se inscreve aí E se vocês também puderem Favoritar o vídeo pessoal Eu agradeceria Porque isso ajuda também Na divulgação do canal Isso acaba ajudando Favorecendo na divulgação Do vídeo Do canal E é muito importante Para mim Beleza Tamo junto pessoal Obrigado por tudo mesmo Vamos que vamos Falou E fui Um grande abraço galera Fui Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Obrigado.